Olá galera, mais um vídeo pra você. Terceira parte desse grande exercício que a gente está resolvendo, certo? E olha que a gente resolveu ele sem atrito, tá? A gente poderia ter acrescentado atrito nesse problema, mas a gente resolveu ele sem atrito. E falta a gente resolver para encerrar esse problema sem atrito, o que? A gente já verificou o sentido de movimento, já verificou a aceleração dele, certo? Agora falta a gente analisar a força de tração. Você lembra que a aceleração dele foi uma aceleração de 0,4 m por segundo ao quadrado? Esse valor vai ser importante. E agora a gente vai verificar as forças de tração. Tanto a força de tração do fio 1, quanto do fio 2. Como que a gente vai analisar essas forças de tração? Eu vou separar um bloco que tem apenas duas forças, que é mais fácil. Então você percebe que eu não vou pegar o bloco B, porque pra eu analisar o bloco B separadamente, eu precisaria saber a tração 1, a tração 2 e o peso. O peso eu sei, mas eu não sei nem a tração 1 nem a tração 2. Então eu ficaria com duas incógnitas e isso seria muito difícil de eu conseguir uma resolução. Na verdade é impossível com uma equação só. Então eu vou partir e analisar os blocos que só tem uma das trações, que é o bloco A e o bloco C. Pegando o bloco A aqui, gente, a gente já sabe que o PY e a normal se anularam. São vetores de mesma direção, mesmo módulo e sentidos opostos, então elas se anulam. Sobrou pra gente o quê? PX e a tração. O sistema estava indo nesse sentido quando a gente analisou o problema como um todo. Então eu vou analisar esse movimento também como referencial, certo? Então a força resultante no bloco A, e agora tá vendo que eu tô analisando só o bloco A separadamente, então eu não vou anular essa tração. A tração é anulada no sistema, mas não em cada um dos blocos. Então eu vou deixá-la aqui, ó. A força resultante vai ser o quê? Vai ser a tração, que é positiva, mais o peso de X. Mas, professor, é, aqui a gente tá numa soma vetorial. Agora vamos transformar essa soma vetorial numa equação escalar. Vai ficar como? A força resultante do bloco A é a tração menos o peso de X. Certo? Tranquilo isso? Quero que isso fique tranquilo pra você. Professor, eu não lembro o peso de X de A, tava no outro vídeo, eu não lembro. Fica tranquilo. A gente vai calcular aqui de novo, ó. Peso de X de A é o quê? É o peso de A vezes o quê? Vezes o seno do ângulo, que é o seno de 37 graus. Então esse PX de A é a massa de A vezes a gravidade, vezes o seno de 37 graus. Tô deixando tudo em módulo aqui já, porque a gente já vai fazer a equação. Então isso que vai ficar, peso de X de A é igual a massa de A, que é 70, vezes a gravidade, que é 10, vezes o seno de 37 graus, que a gente colocou aqui como 0,6. Certo? O peso de X de A vai dar 700 vezes 0,6, que vai dar 420 newtons. Beleza? Achamos o peso de X de A. Qual que é a força resistente que você determinaria em A? A força resistente em A é a massa de A vezes a aceleração que a gente tem no sistema, que é igual a tração, menos o peso X de A. Bom, massa de A a gente já sabe que é 70 quilos. E a aceleração a gente encontrou há pouco no vídeo anterior, que é 0,4. Então vai ficar desse jeito aqui, gente. Beleza? 70 vezes 0,4 é igual a tração, menos o peso X de A. 70 vezes 0,4 vai dar 28, que é igual a tração, menos o peso X de A, que é 420. Então a gente vai verificar que a tração desse sistema é 420 mais 28. Eu passei 420 para lá, somou com 28. A tração nesse fio vai dar 448 newtons. Essa é a tração nesse fio que a gente chamou de fio 1. Certo? Tranquilo? É assim que a gente calcula a tração. E a tração do fio 2? A tração do fio 2 é mais tranquila, porque o bloco está ali, na vertical. Então a tração do fio 2, para a gente calcular, a gente vai separar o bloco C. Separando o bloco C nesse sistema, a gente vai ter o seguinte. Força resultante em C é igual a soma vetorial entre o peso de C mais a tração 2 vetorial. Agora vamos verificar a escalar como que fica isso. Lembra que a gente adotou o referencial para baixo, positivo. Então qualquer coisa contra o referencial vai ser negativa, certo? A força resultante em C vai ser a massa de C vezes a gravidade. Vou já deixar em modo, que eu já vou substituir valores aqui. O peso de C, que a gente já sabe. Opa! Arruma aqui. A força resultante em C é a massa de C vezes a aceleração. O peso de C é a massa de C vezes a gravidade. Toma cuidado. Menos a tração 2, que ela está contra o referencial. E é isso que a gente vai encontrar. Qual é a massa do bloco C? A massa do bloco C é 50 kg. A aceleração do sistema que a gente tinha encontrado é 0,4. Massa de C, 50. Gravidade, 10, menos T2. 50 vezes 0,4 dá 20, que é igual a 500 menos T2, certo? O que a gente pode fazer? Posso jogar esse T2 para lá, fica positivo, e o 20 para cá fica negativo. Então vai ficar que T2 é igual a 500 menos 20. A tração 2 era uma tração de 480 N. Então a gente consegue verificar a força em cada um dos fios que agem nesse sistema, certo? Isso foi a resolução, gente, desse problema que a gente criou. É assim que se estuda a física. Você não vai partir de exercícios prontos que vão te perguntar uma única coisa. Você tem que aprender a analisar o problema como um todo. Analisar parte a parte aonde que a física se encaixa, quais são as relações de leis da física que se encaixam nesse problema e como que você pode explorá-lo. A gente explorou um sistema aqui, por exemplo, sem atrito. A gente ainda poderia ter adicionado atrito, a gente poderia ter adicionado massa a esses fios, alterar a massa dos blocos, a inclinação da rampa, verificar em que momento que esse sistema ficaria em equilíbrio, como que a gente poderia relacionar esse sistema. Ou seja, tem muitos pontos a explorar aí, certo? Então estude, crie novos problemas, crie novos sistemas, depois comece a resolver os exercícios que você tem aí na sua lista. Você vai ver que fica muito mais fácil, muito mais simples estudar desse jeito. Beleza? Sou o professor Wagner do curso Agora Vai. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, curte e compartilhe com seus amigos. Quanto mais inscritos no canal, mais vídeos a gente consegue preparar para você porque a gente vai conseguir dedicar mais tempo a esse trabalho que tem mudado a vida de muita gente. Então galera, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!